Alô? Oi, doutor Otávio, tudo bem? Não vai me dizer que tem novidades sobre o processo de adoção do Renato. O quê? Já tem uma resposta? E aí? E aí, fala, Léo, pelo amor de Deus! E aí, Jane, que... Ai, o que foi? Eles não deram o Renato pra você? Eles entregaram pro casal, não foi? Pra mim. Hã? Pra mim, Jane. Mentira. O juiz decidiu por mim. O processo acabou, Jane. Eu sou a mãe do Renato! O Renato é nosso, Léo, não tô conseguindo acreditar. Eu achei que não ia rolar, Jane. Eu achei que não ia rolar pelo fato de eu ser gay, que eles iam optar pelo outro casal lá, mas não. O juiz considerou o fato irrelevante e achou melhor dar pra gente pelo vínculo emocional que a gente já tem com o Renato. Ai, meu amor! Que vitória maravilhosa nossa! Não, a gente tem que contar pro mundo inteiro, pro mundo inteiro essa nossa história, pra todo mundo saber que é possível sim. Não, me diz o que é melhor pra uma criança. Viver abandonada aí na rua. Sobremiaça constante de morte, exposta a todo tipo de perigo, sem a menor perspectiva. Viver numa casa cheia de amor com duas mães. A justiça que é sábia escolheu a segunda opção. Não, e isso pode ajudar a diminuir o número de crianças crescendo nos orfanatos sem o amor de uma família. E não, e por falar em família, vamos contar logo pro nosso povo que a família tá crescendo. A um garoto bebê chamado Renato Improta Ferreira da Silva. Ou será Renato Ferreira da Silva Improta? Minha mãe do céu, será que algum dia eu vou me acostumar com isso? Nenhuma coisa nem outra, só Ferreira da Silva. Legalmente ele vai ser só filho da Eleonora. Ai gente, que pena que o Venâncio e a Dani não estão aqui pra comemorar com a gente. Ele foi o primeiro a saber, mãe. Nós já ligamos pro Recife. O Venâncio sempre me deu a maior força. Pena que a gente não pode dizer o mesmo do irmão da Jennifer, né? É, eu não consigo engolir essa história mesmo. Sabe, não entra, tá um pouco além da minha capacidade só de homossexual, mulher sexual. Eu entendo. Agora, como se a minha irmãzinha aqui gosta da fruta sem caroço, eu não quero ver ninguém infeliz. Então, mesmo não concordando, a partir de agora eu vou ficar na minha. Sabe a atitude, meu neto. É isso mesmo, dona Flaviana, é isso mesmo. É como diz a lei da selva, só ataca quem se sente ameaçado. Quem está em paz consigo mesmo, vive e deixa os outros de verem. Falou bonito, meu sogro. É isso aí, a vida é boa, é fenomenal mesmo e fica mais interessante ainda quando cada qual respeita cada qual do jeito que cada qual é. Ó, tomei a liberdade de pegar uma taça pra mim também, né? Claro, minha nobre tula, o brinde é pra todos. Sim. Ao meu bisneto, que a vida lhe sorria sempre. Saúde! 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 Pai, o senhor ainda não se manifestou. É, é isso mesmo, meu sogro. Com a palavra, o nobre Leão do Norte, Tom Sebastião. Bem, eu queria... Queria não. Eu quero dizer que nosso primeiro neto vai ser muito amado como se fosse sangue do nosso sangue. Quer dizer, vai não. Já é. Opa! Opa! Nós passaremos a viver uma só vida em regime de comunhão de bens. É isso aí. Não se esqueçam que casamento é isso. Um contrato entre duas pessoas. Dessa forma, nós vamos estar casadas. Quer algumas pessoas gostem ou não. É isso aí, seu Léo. O importante é que eu goste. E como eu falei, tá falado e vale o falado como se fosse o escrito. O amor é uma coisa muito boa, mesmo quando aqui e ali assume formas estranhas. O amor é lindo em todas as suas formas. Eu vou fazer uma coisa... Viva! 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 Viva!